O que estamos a tratar aqui é, no fundo, do lado sombrio, ou escuro, ou criminoso desta crise. E nós, enquanto instituição, que tem por um lado um mandato cidadão para fazer luz sobre estes fenómenos, e enquanto colegisladores da União, estamos exatamente na encruzilhada onde alguma coisa pode acontecer, façam-la acontecer. A situação que nós estamos a viver atualmente caracteriza-se de três formas, grosso modo. Em primeiro lugar, temos enormes desequilíbrios entre os Estados-membros da União e, em particular, na zona euro, que são bem conhecidos. Em segundo lugar, nós temos os governos dos nossos países, uma grande maioria deles, em posições orçamentais que são fracas ou perigosas. E depois temos uma corrosão generalizada da confiança na democracia e nas instituições, com meios legítimos de fazer face a estas situações. Meios legítimos de voltar a dar equilíbrio no terreno de jogo entre o cidadão comum e as grandes instituições financeiras. O cidadão comum sente que está sempre a perder. Mas onde está o dinheiro? Segundo a UNODOC, que é a Organização das Nações Unidas que trabalha sobre o crime organizado, 3,6% do PIB global é perdido para a lavagem de dinheiro. Só na Europa isto significará 3%, ou entre 2% e 3% do PIB europeu, o que é enorme se pensarmos que 3% de DFC é a meta a que os nossos Estados-membros estão obrigados. Só em fraude fiscal diretamente, num dos fenómenos, a União Europeia perde cerca de 1 trilhão, ou 1 bilhão na escala portuguesa, 1 trilhão por ano. Ou seja, 10 vezes o pacote de crescimento do Presidente Hollande. Nós não precisamos acabar com os parís fiscais para, por exemplo, os bancos europeus nos digam o que estão a fazer onde. Esta é a nossa primeira medida. Bancos europeus que vão estar enquadrados pelo mecanismo único de supervisão e pela União Bancária que estamos agora a iniciar na União, bancos europeus que são em grande medida sustentados pelo dinheiro dos contribuintes, têm que nos dizer o que é que estão a fazer mesmo fora da União Europeia. O que é que fazem estes suas filiais? Nós não precisamos acabar com os parís fiscais para saber o que eles lá estão a fazer. Nós precisamos saber quem tem o quê. Ou seja, nós precisamos ter um registro, ao nível dos Estados-membros, mas coordenado ao nível da União, nacional e, se quiserem, federal, dos acionistas legais das empresas. Nós precisamos saber de quem são estas empresas e de quem são as empresas que detêm as empresas. Nós precisamos saber quem lucra. Basicamente, nós precisamos saber quem são os indivíduos, quem são as pessoas que são os beneficiários últimos dos ativos que estão nos bancos europeus. Os bancos europeus, em grande medida, sabem-no, faz parte das suas tarefas cotidianas, mas não nos dizem. Nós precisamos de um registro europeu de beneficiar os últimos desses ativos. Precisamos de lidar com quem manda. Ou seja, nem sempre quem lucra é quem manda. Nós sabemos que muitas destas empresas, em particular as fictícias, têm administradores sombra, administradores que servem de testas de ferro. Bem, o que é preciso fazer é acabar com a situação em que os administradores testas de ferro não têm responsabilidade legal e criminal pelas práticas das suas empresas, assim, cortando com a possibilidade de que os beneficiários últimos se escondam por trás destes biomes. Há pessoas, não só nos paraísos fiscais, mas também na União Europeia, que são administradoras de centenas ou milhares de empresas. Elas têm que ser tornadas responsáveis legal e criminalmente pelo que fazem essas empresas, em particular em sede de fraude fiscal. Não nos esqueçamos que a fraude fiscal distorce a concorrência e faz com que as empresas que se portam mal tenham mais poder no mercado do que aquelas que se portam bem. Reforçar a devida diligência que os bancos têm de fazer. Se o cidadão comum não pode aceitar um bem roubado, não pode aceitar um... não pode receptar um bem, um banco também tem que fazer a devida diligência para saber de onde vêm os ativos que são depositados neste banco. Nós temos que ter uma diligência de vida ainda mais reforçada para as pessoas que são politicamente expostas. Estamos a pensar, por exemplo, nos chefes de Estado e de Governo, alguns deles ditatoriais, de países em desenvolvimento que usam bancos europeus para lavagem de dinheiro. Estas listas existem, são dadas pelas Nações Unidas e os bancos europeus têm a obrigação de alertar as autoridades europeias para quando há transações realizadas por estas pessoas dentro do mercado único e, ao alertar, dar possibilidade às autoridades europeias de tornarem nulos ou de fazerem... ou de, portanto, invalidarem essas transações. A necessidade de criarmos, ao nível da União, provavelmente aproveitando o debate para a formação da União Bancária, uma unidade europeia para investigação em área financeira. Esta unidade europeia contra o crime económico investigaria todos os... aleatoriamente alguns negócios e todos os negócios acima de um determinado montante ou todos os negócios transfrontariços que cabem perfeitamente dentro da base legal dos tratados. Devemos criar também um fundo europeu com os ativos confiscados que possam ser objetos de projetos piloto por parte dos cidadãos europeus. Criar um fundo para apoio ao jornalismo de investigação. O Parlamento pode apoiar o jornalismo de investigação, que é uma peça fundamental para saber quem está a lavar dinheiro onde e quem está a corromper quem. Está na hora correta para avançarmos com estes dados. Está na hora certa porque, por um lado, estamos a criar uma União Bancária, mas também, por outro lado, porque a União Europeia já é, pós-Tratado de Lisboa, uma União de Direito. E nós, enquanto colegisladores, temos toda a possibilidade de legislar na área criminal e na área das liberdades, justiça e segurança. É também um momento certo porque os cidadãos os estão a pedir. Transcrição e Legendas Pedro Negri